Boa tarde a todos, ao presidente, sobre a proteção de Deus começa a minha fala. Olha, só vem mais para agradecimento, né gente? Tive a agradecer 1.509 pessoas que confiaram em mim e parabenizar os vereadores todos da casa, os 18 e os que foram reeleitos e os que não foram, que nem eu também, sou o Suprente, primeiro Suprente, quero só agradecer. É a oportunidade que Deus dá para a gente, né? E eu tive e agradeço mais uma vez, sempre disse aqui, vereador é funcionário do povo e prefeito é funcionário do povo, cidade não é de prefeito nem de vereador. E está aí, meu ciclo acabou, né? E a gente, vida que segue, a gente só quer agradecer. Então boa tarde a todos, que Deus conduza a vocês que ficaram para a vitória. Uma boa tarde.